Boa tarde, Deus abençoe e guarde a sua vida. Quero te convidar para orar junto comigo o Salmo de Vitória, o Salmo de Bênção, o Salmo que quebra todo mal, o Salmo 91. Esse Salmo, ele é poderoso para quebrar todas as amarras do inferno, para quebrar todo mal, para destruir todo tipo de feitiçaria. O Salmo 91 traz a bênção e a proteção para a nossa casa e para a nossa família. Então, coloque um propósito de oração pela tua casa, coloque pela tua família, por alguém, e vamos orar com muita fé. Coloque aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Põe também, se você quiser, o nome dos seus familiares ou o nome do seu familiar que você está fazendo, essa corrente de fé. Vamos juntos? Sete dias, crendo que o poder de Deus virá e vai operar sobre a tua família e sobre a tua casa. Amém? Vamos orar juntos. Eu gostaria que você repetisse as palavras comigo. Se você não pode falar, repete na sua mente, porque você precisa tomar posse de tudo que está escrito aqui no Salmo 91. Já aproveita para se inscrever agora no canal, se você é a primeira vez que está aqui, ouvindo essa oração e vamos juntos nessa corrente de fé. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Aperte aqui embaixo um botão preto com a palavra inscrever-se dentro. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Você já vai estar inscrito no canal para poder receber essas orações no seu celular. Amém? Vamos lá? Vamos orar o Salmo 91? Vamos orar com muita fé. Eu vou orar daqui e você repete daí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Senhor, nesse momento, eu lhe peço que o Senhor esconda essa família, essa casa, debaixo das tuas asas, que ela encontre refrigério, descanso, pois o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Confiamos em ti em todo momento e temos a certeza que nenhum mal vai chegar na nossa casa. Nos cobre com as tuas penas. Arranca todo medo. Tira, Senhor, toda seta do maligno. Não deixe nem a morte, nem a doença chegar em nossa casa. Não deixe o mal atingir, mas nos cerque por detrás e por diante, que a tua boa mão nos conduza em todo o tempo, porque fazemos do Senhor a habitação segura, que nenhum mal aconteça, nenhuma praga. Senhor, nos guarde enviando os teus anjos para nos proteger todos os dias. Eu invoco o teu nome, Senhor, Deus de Israel, e o nome do teu Filho, Jesus Cristo, em quem eu confio, porque eu sei em quem tenho crido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu ainda quero fazer a oração forte por você. Mas se você está gostando da oração do Salmo 91, é muito importante que você clique aqui embaixo no joinha e deixe o seu gostei. Por quê? Porque o YouTube entende que essa oração é importante pra você e vai enviar pra outras pessoas. É muito importante você clicar agora no joinha. Amém. Agora eu quero orar forte pra quebrar todo o mal, pra quebrar toda a inveja, pra quebrar toda a palavra de maldição que vem contra a sua vida e contra a sua família. Nessa segunda oração, eu não gostaria que você repetisse as palavras. Eu gostaria simplesmente que você recebesse a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu passo com poder e autoridade do alto da cabeça à planta dos pés. Seja quebrada agora toda a maldição contra a tua vida, toda a palavra, todo o mal. Seja desfeito toda a obra do diabo. Seja queimado agora toda a palavra má, toda a seta lançada, toda a inveja, toda a praga, bate em retirada, eu quebro agora todo o poder das trevas e ordeno agora esse mal. Retira toda a confusão mental, retira toda a doença, retira agora todo o esfriamento nesse casamento, retira agora esse espírito de briga, eu repreendo esse espírito rebelde, seja agora queimado, destruído, todo o mal dessa casa, dessa família, dessa mente, dessa vida, seja desfeito toda a obra do mal. E aonde tiver um mal alojado, eu ordeno, junta todos agora, pegue o que é de vocês e em nome do Senhor Jesus, saia, todo o mal, saia, seja quebrado agora e destruído esse mal, em um nome de Jesus. E onde você está, seja livre agora. Respira fundo. Receba o alívio, receba a paz, receba a luz aí, aonde você está. Porque foi quebrado todo o mal. O Senhor enviou um anjo para livrar, guardar a tua família. E agora, eu quero te convidar a orar, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Agora, eu gostaria que você repetisse novamente as palavras comigo. O Pai Nosso é uma oração completa e que deve ser orada diariamente. Amém? Repete comigo, se você puder, se não na sua mente. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse dessa oração. Toma posse de todas as bênçãos do Salmo 91. Essas bênçãos estão sobre você, a sua casa e a sua família. Agora, eu gostaria que você compartilhasse essa oração, nessa corrente de fé que estamos fazendo por sete dias. Gostaria que você compartilhasse com sete pessoas, para amigos, familiares ou as pessoas que estão precisando de uma bênção, de uma vitória, de uma proteção. Quando você compartilha, Deus está vendo o que você está fazendo. e eu tenho convicção que Deus também vai te abençoar. Amém. Então, toma posse dessa oração e que a bênção do Senhor seja sobre você e a sua casa em nome de Jesus.